rasgai as nuvens tenebrosas ó raios em cruz e rompei vulcões vivos feito o sangue do cordeiro que a luz tem muitos inimigos alguns me apodrecem por dentro outros maculam o mundo desde fora vençamos os do peito por primeiro tornemos um só potências que carrego é preciso que o ar puro volvo aos corações e que o perdão se espraia como a aurora nos empedernidos vales as lágrimas da virgem serão nosso escudo as chagas do cristo nossa armadura a retidão dos mártires nossa espada vibrai ó raios transbordai vulcões sejamos capazes mesmo se a vitória for remota de morrer pelo princípio que confrontando qualquer lógica nos soprou a estranha a dar de vós a vida a 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